Oi gente, bom, algumas pessoas perguntaram qual que é o meu, a minha dieta na verdade, né? É, dieta, nossa parece que vou voar, dieta gente, assim, eu não sigo uma dieta, um plano alimentar de um nutricionista, né? Eu recomendo que você vá no nutricionista profissional, porque ele vai passar ali um cardápio bem variado pra você, que vai ter os nutrientes, assim, que você precisa, mas eu vou falar pra você o que eu como, né? Assim, o que eu procuro comer, por exemplo? Eu procuro evitar carboidratos simples, como pão branco, arroz branco, chocolate, sorvete, não vou dizer que um final de semana eu possa comer alguma coisa assim, porque eu como, domingo, por exemplo, sábado não, mas domingo normalmente eu procuro comer alguma coisa que eu tenha vontade durante a semana. Mas a maioria dos alimentos que vão no meu prato são legumes, vegetais, proteínas, fibras, por exemplo, 70% do meu prato é legumes, gente, 70% é legumes e vegetais. Aí depois vai ali uns 20%, mais ou menos, de fibras, não, de proteínas e gordura. Gordura é muito pouco, né? Assim, na verdade, né? Então assim, não dá pra eu falar pra você assim, ah, 70% legumes e vegetais, 20%, mas eu procuro comer mais legumes e vegetais, porque nos legumes e nos vegetais já tem fibra, tem os nutrientes que eu preciso, né? Procuro comer pelo menos duas vezes por semana feijão, porque feijão tem ferro, né? Eu também como bastante brócolis, porque brócolis também tem ferro, uma série de outros nutrientes, né, gente? Então assim, eu estudo os alimentos e vejo o que é melhor pro meu corpo, né? E eu vejo que assim, a minha disposição, o meu pique pra levantar cedo, eu acordo todo dia bem cedinho, independente se tá frio ou não, eu acordo cedo, o meu pique, a minha energia melhorou muito, sabe? Assim, mudar esse estilo de vida, de ter uma alimentação mais saudável, mudou muito. Outra coisa são os óleos. Eu uso óleo de coco e eu uso azeite, né? Procuro usar na medida certa, não vou colocar uma colher de óleo de coco ou uma colher de óleo de azeite, né? Eu procuro sempre dosar ali mais ou menos o que eu preciso, né? Na verdade, o que eu preciso, eu não preciso fazer um ovo cheio de gordura de azeite ou de óleo de coco, eu faço na água, por exemplo, mas se eu for refogar uma abóbora, por exemplo, eu amo abóbora, gente. Se eu for refogar uma abóbora, eu faço com óleo de coco, eu coloco meia colherzinha de chá de óleo de coco e coloco aí, coloco alho, coloco cebola, né? E tento, durante o dia também, não usar mais óleo de coco. Eu faço assim, né? Porque eu não tenho uma nutricionista, né? Então, assim, eu tive que ir na internet aprender e olhar os profissionais. Na verdade, eu tive vários nutricionistas, né, gente? Graças a Deus, vários profissionais maravilhosos aí, que eles nem sabem, mas eles me orientaram e eu sou boa aluna, eu vou lá e olho bem e tento aplicar do jeito que eles estão falando. E também ajudando. Eu já perdi quase 50 quilos, faltando merrequinha pra 50 quilos. Então, eu acho que eu preciso fazer um exame de sangue pra saber se tá tudo ok. Mas, gente, sério, eu tô me sentindo muito bem. Eu acredito que pela alimentação que eu segui, assim, pelas dicas que eu recebi, eu acredito que a minha saúde tá muito boa, graças a Deus, né? E pra você ter ideia, quando eu ia fazer o exame de sangue, elas não conseguiam aqui, ó, pegar a minha veia, porque tava muito gorda, meu braço aqui. Não conseguia pegar a minha veia. E, nossa, era muito constrangedor. Toda vez que eu ia, tinha uma enfermeira específica pra me atender. Eu já via ela já... Nossa, gente, uma enfermeira daquela, sabe, de filme, esse bravo, sabe? Uma japonesa. Ela já vinha pra tirar sangue no meu braço, porque meu braço tava muito gordo. E eu não via isso. Não achava que era porque meu braço tava gordo, né? Eu achava que a minha veia era difícil mesmo. Mas não é. Meu braço tava muito gordo e ela não conseguia achar a minha veia. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque melhorou muito a minha disposição, a minha vida, a qualidade de vida, sabe? Não só, assim, autoestima, né? De dar roupa a servir. Não é só isso. Aliás, isso não é o mais importante, sabe? O mais importante é a qualidade de vida que me trouxe de volta o pique, a energia, sabe? Nem quando eu pesava 60 quilos eu tinha essa energia. E o nosso corpo, ele não foi feito pra essa vida moderna. Nós somos da época dos homens paleolíticos, lá da era paleolítica, né? Tanto que fala a dieta paleo, né? A gente foi feito pra caçar, pra correr, pra se movimentar, né? Não pra ficar comendo só essas coisas de loja de conveniência, coisas que engordam, né? Na verdade, a gente foi feito pra comer legumes, vegetais, né? Até gorduras, né? Gorduras boas, né? Então, é isso que eu botei na minha cabeça desde que eu comecei. Eu falei, cara, eu tenho que ser meio um homem paleolítico, né? Porque a gente foi feito pra se movimentar. E eu vi com esse pensamento aonde eu cheguei, né? Aonde eu consegui, já consegui eliminar bastante peso. Então, seguindo esse pensamento, eu consegui montar uma dieta, entre asas, um plano alimentar mesmo e meter o pau e emagrecer. Tá, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem algum comentário, deixa aí na página, no Facebook ou no YouTube. E compartilha esse vídeo. Você pode ajudar outras pessoas também a alcançar aí uma quantidade de vida melhor, tá? Um beijo pra você. Até o próximo vídeo. E se inscreva no meu canal. Tchau, gente!